Olha só, policiais militares da 4ª Companhia Independente prenderam um cidadão acusado de tráfico de drogas de novo na região norte. 15 pinos de cocaína e outro pedaço grande da mesma droga, pura, segundo a PM, além de 33 buchas de maconha, foram encontrados pela polícia no conjunto Ilda Mandarino, região norte de Londrina. Maicon Flor da Silva, de 26 anos, conta que começou a traficar recentemente. Ah, eu comecei ontem. Ontem? É. Você começou ontem a vender drogas e no segundo dia de serviço, entre aspas, já foi preso? Verdade. Vixe, estava com bastante coisa, né? Foi enquadrado aí no tráfico. Porque normalmente quando o aviãozinho, o traficante ali mais ou menos está vendendo, ele esconde um pouco, né? Ele pulveriza ali a droga para não ser pego com muita coisa. Você foi, você teve ali, você considera que teve uma atitude até amadora? Eles não cantaram tudo comigo. Não? Não. Não sei, eles acharam, mas não é meu. O que é meu, o que estava na safalinha, que eles pegou o que eu falei, que lá é meu. E o resto? O resto não é meu, eu desconheço. Então eu não tinha um monte. Dobrou de tamanho? Não, diminuiu, porque dobrou. Não tinha aquela quantidade comigo, porque se pegou comigo foi menos. Nesse mundo que ele entrou aí, quando ele cai ou ele assume ou ele acaba morrendo se ele soltar alguém, né? Infelizmente tem isso no mundo do crime. Ele diz aí que perdeu serviço, estava precisando de dinheiro, não conseguia serviço, mandou o currículo, não conseguiu. E há dois dias entrou um tráfico de drogas aí e acabou o crime. O homem alegou aos PMs que até tentou arranjar um emprego e, como não conseguiu, resolveu vender drogas. Ele foi preso em um fundo de vale no conjunto Ilda Mandarino e até tentou fugir da polícia na hora do flagrante, mas foi alcançado. Ele também teria pedido socorro aos comparsas, o que não adiantou muita coisa. Ele alegou ainda que receberia R$ 100 no primeiro dia de serviço. Mas agora vai ter que desembolsar muito mais se quiser se livrar da cadeia. Mais o advogado, mais o tempo que vai ficar preso, mais a necessidade que a família dele vai passar. Tudo isso por causa de uma bobeira de querer vender droga e dinheiro fácil. Dinheiro fácil não leva ninguém a nada, cara. A não ser você para o fundo do poço. Então essa história de que era, vou ganhar um dinheirinho aqui, rapaz, não voga nada não, hein? O rapaz aí é o Maicon Flor da Silva. Tomou a invertida no segundo dia de trabalho, entre aspas, já foi preso, hein? Já foi preso. Ô, sensacional, hein? O policial está com a gente aqui, rapaz. É seu dar, hein? Ô, Cid, fala a verdade, você não dá vontade de... não dá orgulho da polícia de Londrina? Eu tenho muito orgulho e eu sempre falo aqui, Alvaro, que eu sou fã da polícia londrinense. A gente brinca aqui no Quase Polícia, mas realmente, essa polícia eu vestiria a camisa dele. Se a gente não pudesse confiar nos policiais, daí ainda estava ferrado, hein? Essa polícia eu vestiria a camisa. Ah, quem todo mundo veste, né? Então, eu sempre falo aqui, todo mundo que assiste o Brasil Urgente diariamente sabe. Eu sou fã da polícia londrinense, da polícia militar, da polícia civil, da polícia federal, porque o pessoal é atuante. Rodoviária federal, pessoal que trabalha na segurança pública, guarda municipal, não posso esquecer disso. Não posso esquecer deles também. Então, as forças de segurança pública de Londrina realizam um trabalho pra lá de espetacular. E eu sou fã desse pessoal, cara. Não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a gente vê todos os dias o que esse pessoal faz pra cidade de Londrina, o que eles representam pra nós. Então, parabéns. Parabéns a todos vocês aí pelo trabalho brilhante que vem realizando, hein? E o Maicon Flor da Silva, preso e autuado em flagrante, o polícia e o parceiro foram pra cima e prenderam esse traficante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.